Oi gente, hoje é domingão de Páscoa em casa, todo mundo em casa, querendo comer aquele doce bem gostoso. Quem ganhou ovo de Páscoa, tudo bem, quem não ganhou, vamos improvisar um bolo bem mais gostoso que o ovo de Páscoa. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo de cenoura bem gostoso, que todo mundo vai amar. E o mais importante, é bem baratinho, bem econômico e eu tenho certeza que é o melhor bolo de cenoura que vocês vão comer. Tá bom gente? Bora lá para a receita. Então gente, aqui eu tenho quatro cenouras, são pequenas, são bem fininhas, porque eu não achei maiorzinha, mas tudo bem. Isso aqui dá para fazer o bolo do mesmo jeito. Então vocês vão ralar essa cenoura desse lado. Seus ralos podem ter os lados grossos, os lados médios, eu gosto desse lado aqui. Então gente, já ralei a cenoura, ficou bem raladinha. Agora a gente vai colocar dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, média, xícara média. Dá uma misturadinha. Olha gente, agora eu vou colocar, essa farinha já tem fermento, eu vou colocar aos pouquinhos aqui, aí eu vou dar uma mexidinha e eu vou mostrando para vocês. Caso precise colocar mais farinha, eu mostro para vocês. Olha gente, como já está com a carinha de boi desse bolo, vai ficar muito gostoso. Agora eu vou colocar meia xícara de leite, não estava muito cheio não, mas é meia xícara de leite. Dá outra misturadinha. Gente, vou colocar mais um pouquinho de farinha, que eu quero que o bolo fique grande. Gente, não esquece, essa farinha já tem fermento, tá bom? E esse bolo é muito gostoso, é baratinho, é bem mais barato que ovo de Páscoa. Então o importante também na Páscoa é estar todo mundo com saúde, é isso que é mais importante. E pedir muito adeus para essas pessoas que estão doentes, internadas, para que na outra Páscoa que vem esteja todo mundo reunido em casa. E isso daí é muito melhor do que ficar comemorando com ovo de Páscoa, que estão super caros que não dá para comprar. Olha gente, o ponto da massa tem que ficar assim, não muito dura, também nem muito mole. Eu usei mais ou menos 4 xícaras de farinha, de 1 kg, ficou tudo isso aqui, então não tem como errar. Vocês vão pôr aos pouquinhos até chegar a essa quantidade. Não adianta você jogar toda aquela farinha aqui, não, porque senão vai tirar todo o efeito da cenoura. Tem que estar o gostinho da cenoura, não da farinha. E agora eu vou colocar essa forma já untada e a gente já vai para o forno. Coloquei manteiga e farinha de trigo na forma. Gente, o forno já está ligado. Agora eu vou colocar aqui. Esse forno é bem rápido, então esse bolo vai assar uns 20 minutinhos e ele está pronto. Bom gente, enquanto o nosso bolo está assando, vamos para a cobertura, aquele recheio bem gostoso. Então gente, eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de toddy. E aqui está no fogo baixo, eu vou baixar o fogo, ó. Fogo baixo. E agora é só dar aquela mexidinha e esperar engrossar um pouco e está pronto o nosso recheio. Bom gente, aqui o nosso recheio já está no jeito, ó. Ele tem que estar assim. Mais grosso que isso, ele vai ficar bem pegajoso. No bolo não fica legal não. Então ele tem que estar assim. Quando ele esfria aqui, ele vai ficar mais grosso ainda. Então aqui é o ponto do nosso recheio. Viu como é simples e bem fácil de fazer? O nosso bolo já está pronto. Ele ficou 20 minutinhos no forno. Ele é um bolo que assa muito rápido. Para vocês saberem se está pronto, é só vocês colocarem a faca assim, ó. A faca vai sair sequinha, o garfo, então ele está pronto. Agora eu vou colocar a nossa calda aqui em cima. Vocês vão ver que delícia de bolo. Oi gente, voltei para mostrar para vocês o resultado final do nosso bolo de cenoura. Ficou pronto, 20 minutinhos estava pronto. É bem simples, bem econômico, bem facinho de fazer. Você não gasta quase nada com isso aqui. Quem gostar, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha no Facebook. Aproveita bastante a Páscoa de vocês e reza muito para quem está doente, para quem está internado, porque foi um ano difícil, mas por fé em Deus, o próximo ano vai ser melhor. E tenha fé que tudo vai dar certo. E quem gostar, se inscreva, gente. Não esquece, veja lá no Instagram, tem muita coisa boa também. Tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.